Olá pessoal, meu nome é Rebeca dos Santos Santos, sou graduanda de enfermagem do oitavo semestre e eu vou apresentar o resumo intitulado Perfis de profissionais que atuam na assistência ao parto domiciliar planejado, recorte de uma capital brasileira. Temos como orientadora a professora doutora Lili Almeida e como co-autora a graduanda Joyce Mendes Pai. O parto domiciliar planejado surge no cenário da obstetrícia brasileira como um movimento contra o modelo tecnocrático que impede as gestantes de serem protagonistas do próprio processo de gestar e parir. A escolha pelo PDT se mostra uma alternativa diante o quantitativo elevado de intervenções ocasionadas pelo parto hospitalar. As vantagens para a família que participa desse processo no domicílio são diversas, incluindo a mulher estar em ambiente familiar acompanhada dos seus entes queridos. Tendo em vista as especificidades que envolvem o PDP, é de suma importância ampliar os estudos na área, incluindo os atores que estão envolvidos nesse atendimento. Diante disso, nosso objetivo é traçar o perfil de profissionais que atuam na assistência ao parto domiciliar planejado em uma capital do Brasil. Trata-se de um plano de trabalho do PIBIC e é um estudo descritivo de abordagem quantitativa realizada com 61 profissionais de saúde que trabalham com o PDT. Como critérios de inclusão, escolhemos profissionais que atuam há no mínimo seis meses no PDP e que tenham uma formação específica para trabalhar nessa área. Os dados foram coletados no período de junho a setembro de 2020 e foram registrados no Microsoft Office Excel. Eles vão ser analisados com o software Statistical Package for Social Science, que é o SPSS versão 22, através da estatística descritiva e inferencial. Como resultados preliminares, já que é um estudo em andamento, encontramos que as profissionais são mulheres com média de idade igual a 32 anos, brancas, casadas ou em união estável, com renda mensal de 3 a 6 salários mínimos, e também temos enfermeiras que já integram uma equipe de coletivo de parto, que possuem acesso à informação com clara compreensão e que atualizaram-se por iniciativa própria sobre a assistência à mulher no período gravídico-puerperal no contexto de COVID-19. Como considerações finais, temos que, mesmo sendo uma pesquisa em andamento, observa-se que as profissionais do parto domiciliar planejado pertencem a um grupo mais elitizado, assim como as mulheres que são assistidas por esse tipo de parto, o que evidencia que essa prática atinge somente aquelas que possuem um poder aquisitivo maior, que estão em uma classe socioeconômica mais elevada. Isso revela a necessidade do PDP ser oferecido integralmente pelo SUS, para que essa prática atinja, de forma igualitária e equitativa, todas as mulheres que procuram serviço de saúde. Muito obrigada.